Os animais partilham connosco características que aprendemos a valorizar. Lisboa tem de ser um exemplo. Um município exemplar. Marisa Quaresma dos Rais é a nova provedora dos animais de Lisboa. Em matérias de bem-estar e direitos dos animais. Um cargo que, diz o Presidente da Câmara Municipal, passou a ser visto como um serviço necessário ao bem-estar dos animais e que deve ser a voz de alerta na Câmara e na cidade. Na cerimónia de apresentação de mandato, Fernando de Medina apontou a defesa dos direitos dos animais como prioridade da agenda deste executivo, concretizando com o anúncio de três medidas. Uma delas, a expansão da Casa dos Animais de Lisboa. Hoje temos a consciência que a Casa dos Animais fez um salto muito grande do ponto de vista da capacidade e da qualidade da sua intervenção na cidade mas que nós necessitamos de mais para podermos cumprir cabalmente a missão da Casa dos Animais. Este é um compromisso que nós temos inscrito no Programa do Governo da Cidade. É um compromisso que tem tradução nas grandes opções do plano para os próximos anos e terá certamente tradução orçamental para que a possamos vir a concretizar. O segundo ponto é um compromisso que temos em dotar de novas instalações a União Zoófila. É uma entidade importante que desempenha um papel importante na vida da cidade e na vida da região e que entendemos que precisa de um salto do ponto de vista do investimento para que possamos ter uma instituição mais apta a fazer face às respostas e àquilo que queremos que é um tratamento com qualidade e com dignidade dos animais. Em terceiro lugar, nós iremos inserir no regulamento dos apoios municipais as instituições que se dedicam à promoção dos direitos e da dignidade dos animais. A nova provedora apresentou as linhas gerais de um mandato assente no lema por uma cidade de mãos dadas com os animais. Acima de tudo, temos que ser criativos, temos que ser inovadores, temos que pensar em soluções ainda não pensadas para problemas antigos, temos também que pensar na pacificação e aproximação de todos os atores da causa animal, apostar na sensibilização, na formação das populações e das próprias entidades que lidam diariamente com questões de direito animal e maus-tratos animais e situações semelhantes e, obviamente, apostar numa intervenção precoce destas situações para evitar, obviamente, desfechos dramáticos como aqueles que já temos assistido. Marisa Quaresma dos Reis garante que haverá novidades neste mandato e a primeira será apresentada no início de 2018, o Regulamento do Bem-Estar Animal.